Cerca de 35 alunos com idades entre 10 e 20 anos fazem parte da escola de goleiros Luiz Júnior. O projeto teve início há aproximadamente um ano. Esse projeto surgiu com a ida do goleiro Luiz Júnior para São Paulo. E graças a Deus hoje ele está jogando em Portugal. Eu ajudei ele com a base dele, com o fundamento, base, posicionamento, treinamento de goleiro. E quando ele chegou em Picos aqui, depois que ele é renomado lá em Portugal, conversei com ele desse projeto, inspiração a gente ia dar o nome dele. Início também eu como ex-atleta, mas parei de jogar por causa de duas lesões no joelho, mas não quis ficar longe do futebol. A gente colocou esse projeto aí para a gente estar realizando o sonho de outros garotos. Eu não cheguei tão longe assim como jogador profissional, mas através de mim outros estão realizando o sonho e eu também estou realizando o meu sonho. Porque eu ajudei com a base, com o fundamento. E dou graças a Deus, que Deus está abençoando esse projeto aí. A gente já tem mais de um ano de projeto. E com muitas promessas aí, o Murilo, o Gesiel, o Eric, o Tik Tok, que é o Cauê, os meninos mais novos que chegaram, que também estão adquirindo experiência nos treinamentos. E com certeza logo, logo estarão jogando aí fora como profissional. E também se a gente não conseguir formar um goleiro profissional, a gente formar um grande cidadão. João Alisson tem 17 anos e participa da escola desde o começo. O Enzão, de apenas 12 anos, também faz parte do projeto. Ambos têm o sonho de serem goleiros profissionais. O meu maior sonho é se tornar um goleiro profissional. Com muito trabalho, esforço e dedicação, acho que eu consigo. O treinador Henrique, que dá todo o nosso apoio aqui, ele é quem ajuda nós a treinar aqui. Você acha que tendo esse apoio, você vai conseguir futuramente alcançar esse objetivo? Eu acho que vou. Acho que vou conseguir realizar meu sonho de goleiro profissional. Além de promover a inclusão social, a escola de goleiros tem o objetivo de agregar valores para os jovens que participam. O projeto é sem fins lucrativos e conta com a ajuda de parceiros para funcionar. O projeto hoje, ele é mantido assim, com a ajuda de parceiros, né? Hoje, nosso projeto, a gente não cobra nada, é um projeto social. Eles estão bastante focados assim, né? A gente cobra aqui que eles tenham que tirar, eles têm que tirar boas notas, né? Para participar do projeto. Porque a gente incentiva primeiro o estudo, depois aqui no treino, né? A gente já está com mais de um ano de projeto e a gente só está crescendo. Murilo é uma das promessas da escolinha. O jovem treina desde os 10 anos de idade e hoje também faz parte do projeto. Seu maior desejo é conseguir jogar em grandes times. Eu comecei desde os 10 anos a jogar no gol. Aí, com os 11 anos de idade, eu vim trabalhar com o Henrique. Aí, eu estou já com quase uns 3 anos já trabalhando com o Henrique. Aí, ele abriu a escolinha no ano passado. Aí, já estamos com um ano de escolinha já treinando e já estamos com mais de 35 alunos já inscritos na escolinha. E sempre chegando mais, né? E aí, já estamos com um ano de escolinha já trabalhando com o Henrique.